Que vergonha, que vergonhinha. Você quer? Hã? Vê que vem? Quebrado o chifre dele. É, gente. Eu como esse peixinha bravo aqui, viu? Eu coloco o dedo aqui, ó. Eu tento pegar meu dedo. É bravo mesmo, hein? Isso é bravo, hein? Não tem medo, hein? Que baveza. É bravo, hein, rapaz? Lua! Para a boneca, ele já tirou as arentas. Lua! Ô! Cai fora daí, você está empatando. Deixa eu brejar a frita uma água aí. No visão preto. Olha o cocô aí, ó. Cercado. Aí, ó. Comidinha deles. Olha. Ele está amarrado, ó. Uhum. Vamos ver o pano. Olha, aquele ali é um boizinho. É o filhote. É. Esse aqui... O boizão. Já a vaca, não vê? Não! Caramba, ficou bravo. Olha lá, olha lá. Quase que pegou. Olha lá, ó. Olha onde está o cabelo. Olha de perto de mim. Não, ela quase pegou a gente. Vai lá, tá pegando a mão dela. Vai lá. Vai. Você vai junto, vai. 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 Encoura. Ah! 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 Se inscreva no canal. Mãe, mãe, mãe.